Fala galera, Sargento Rock 967 do Nós Vés de Momento Nós Vés de Número 6 Já vou dizer, vai ser corrido porque eu quero falar um pouco mais de alguns assuntos, então vou correr muito deles Vou só mandar aqui, ó, kabum! Já tá com a escalação completa do CBLOW 2020 com dois coreanos que estão entrando na equipe Vocês dão uma olhada aí, lê a galera aí, tá com as contratações aqui do Yo Jong e do Lee Sang Won Espero ter falado certo o nome dos garotos aí, tá? Dá uma olhada aí, a matéria tá no Nos Nerds, foi matéria dessa semana A Kubik Games tá fazendo uma seleção de 10 jogos, ela tá dando 10 jogos durante, acho que 10 dias pra você, tá? A comemoração é o aniversário dela, passa lá, vê ali, tem link na matéria, vai lá, pega, ó, que tá bem aqui o límpio, ó, 15 anos da empresa Dá lá e pega 10 joguinhos grátis Olha, ó, Rio de Janeiro, ano de 2020, em maio vai ter o Major de CSGO, vai ser o primeiro Major no Brasil Vai estar lá na Barra da Tijuca, dentro da Arena Olímpica, tá lá dentro da área olímpica lá do Rio de Janeiro Vão lá, curtam, vai ser maneiro, vamos estar falando mais disso daqui até lá Fantasy Farming Orange Season É uma fazenda BR, é um jogo de fazendinha e tal, tipo Harvest Valley e alguns jogos que tem nessa pegada, pixelizado, né? Beat Art aí, e Pixel Art, perdão E vai ser muito bonitinho, é muito bonitinho, é um jogo nacional, vamos dar uma força, galera, vamos ficar de olho Tá saindo no... Tá saindo no PC, em Steam Vamos ver se ele chega nos consoles Heavy Metal Machines lançou a sétima temporada O sétimo Metal Pass Pra quem não sabe, no final de semana passado, lá na sexta-feira eu anunciei Lá na semana passada eu falei sobre isso Que tinha acabado a sexta temporada, tinha acabado os dois campeonatos E tá aí, ó, sétima temporada começou, começa tudo de novo Tem vídeo mostrando, falando tudo mais, como baixar o jogo, como jogar, como montar a equipe E até participar dos campeonatos, porque são escalonados Olha, isso aqui é muito legal, tá? O Gear aumentou os itens de acessibilidade do jogo É um dos jogos mais acessíveis que tem Pessoas com diversas dificuldades, né? Podem, deficiências, podem jogar Gear Eu acho que é uma grande jogada da The Coalition O estúdio tá muito bem assessorado, acho que nessa área Com a visão muito legal de levar a acessibilidade Pra diversos tipos de deficiências diferentes Dê uma olhada aqui a matéria Aqui é só uma passada, tem lá mais A matéria maior tá lá no... Na Microsoft, lá no site da Microsoft Mas eu vou dizer pra vocês que tá muito legal Tá ok? Podem ler Star Wars, Fallen Order teve uma atualização e ganhou Modo Foto Você pode pegar todos aqueles lugares lindos e maravilhosos de uma galáxia Muito, muito distante E ficar tirando as suas melhores fotos Até mesmo porque já tá chegando agora o filme E você vai querer, de repente, fazer um papel de parede bacana De repente metade do filme, metade do jogo e assim por diante Ó, a Warner Music, tá? Brasil tá levando um show da Guilha B Guilha B, na verdade, né? Para o Avakin Life Avakin Life é um joguinho onde você tem um avatar E interage com as pessoas Tipo uma vida ex, uma vida virtual E nesse jogo você vai tá... Vai ter um show da Guilha Da Guilha Guilha No dia de 13 a 15 Tá começando hoje, durante esse final de semana Tá ok? Pode baixar o jogo Acessa lá no teu celular e vai assistir o show dela Ó, a Liga Escolar de LOL tem uma final presencial Vai ter final presencial Que é agora, nesse final de semana 14 e 15, sábado e domingo Assistam lá, Zona Norte de São Paulo No espaço One Academy Tá? No Shopping Day Procura lá, vocês podem se divertir Assistindo uma final de LOL nacional Ó, a Rivalry chega ao Brasil e anuncia patrocínio já Já chegou metendo o pé na porta A Rivalry é um site de apostas, tá? E já chegou aqui, ó Oferecendo um... Patrocínio pra diversas coisas Pra Detona Gaming Tem aqui... Outros... Outros grupos que ela tá A GC Master 6 Eles estão entrando Patrocinando várias coisas Vale a pena ficar de olho nessa marca Ironhack E The Sims oferecem 800 mil para os fãs É isso aí Eles estão oferecendo Uma bolsa de estudos Para os fãs dele Tá, galera? Presta atenção É uma bolsa de estudo Vão lá Ficar de olho lá Porque é uma bolsa de estudo Que é ao redor do mundo Você pode se inscrever E participar Até mesmo ganhar Uma boa bolsa de estudos Pelo que eu calculei Eles vão dar 2 mil euros por bolsa É uma grana Vale aí pra você ajudar os estudos Se você quiser começar ou voltar a estudar Tá? Pubglide traz novidades na temporada 3 Entre as novidades principais São itens de Natal Que vão estar rolando Tá? Pubglide pode ser baixado gratuitamente Pra PC No link na matéria E em esportes FIFA 20 Apresenta a seleção do ano E pela primeira vez Você Jogador de FIFA Vai poder escolher Os melhores jogadores Do ano De FIFA 20 Tá aí os atacantes Tem os meio-campistas Defensores E os goleiros Olha o Alisson Goleiro do Liverpool Tá? Que é da seleção brasileira Bom Brasileiro deve ter Mas Não tem nenhum do time Não tem nenhum Jogador de time brasileiro Tá? Não tem Eu acho que nem o O ataque O Neymar Jr. Tá aqui Bom Valeu Então é isso aí galera Tá? Ó HyperX Closed Mixed Hose Gold Edition Olha que coisa bonita Mas cheia de graça Esse fone de ouvido Que pain que passa Na sua tela Agora Na frente do mar Você não tá na frente do mar Não tem problema É um fone É um headset muito bonito Ele tem uma coisa de legal Ele pode ser usado com fio Ele pode ser usado sem fio Olha E é rosa Muito bonitinho Eu gostei muito Eu terei uma vontade De ter ele em uma outra cor Mas é uma cor particular Assim Uma cor que eu gosto muito Eu não sei se vocês perceberam Que eu gosto muito da cor verde Desde criança Eu sempre gostei do mato Eu quando era criança Comia até capim Não Nunca comi capim Mas eu gosto de verde Tá? Aqui tá as características As especificações técnicas De todo o red set Olha gente Ontem Ontem Mas eu vou passar essa matéria Pra depois Pera aí Red Cane de Escalunga Vai estar no final Do Brasileirão de CSGO No próximo final de semana Tá? De 20 de dezembro Contra a Pengame Matilha vai estar lá Atacando com tudo A Pengame Largando o chumbo Pra cima deles Vale a pena assistir Pode assistir pelo Youtube Quem quiser Ontem Agora sim Ontem foi O The Game Awards E o The Game Awards Entre várias coisas Teve um anúncio Do Magic The Game Train Tá? Que são Que vão lançar Uma coleção nova De cartas Para Mitologia grega E essas cartas Já estão Você já pode Encontrar elas Em um evento Que começou Que começa hoje Não É Começa hoje 13 de dezembro E vai Até o dia 16 Com diversas Cartas Que vão estar Aparecendo Durante Você vai ter A chance De ganhar Booster Dessa nova coleção Que é a coleção Teros Além da Morte Que conta a história De uma De Espel Elspeth Tirel Que vai sair Do submundo Até Voltar à vida É uma história bacana Tá? Vocês podem baixar o jogo E jogar Magic and the Gator Arena Tá? O jogo é Graratis E vocês podem jogar À vontade E comprar Booster E tudo mais Ontem Também Lá Agora sim Olha Game Awards 2019 Os ganhadores Quem ganhou? Vamos lá Pra vocês verem rápido O melhor jogo do ano Foi Sekiro The Shadows Die Twice Muita gente Estava esperando Que fosse O Death Stranding Mas não foi Que ele ganhou O melhor diretor Teve isso aqui Tá? Vocês vão ver Que aqui tem alguns vídeos E teve isso aqui Microsoft Roubou a cena Roubou o show Literalmente falando Não tem como você dizer Diferente Ela apresentou O Xbox Series X O novo Xbox Que sai no final Do ano que vem Ele é o Diferente Um Design diferente É um design Bloco De bloco Não é um design Tipo gabinete de PC Mas é um quadrado É um retângulo Tá? E tem muita gente Fazendo piada Muita gente fazendo graça Mas o grande papo é Ele é o próximo Console da Microsoft O mais poderoso Console Já construído E é anunciado Um ano Antes de sair Isso é que é chique Bom A narrativa ganhou Disque Elysium Diretor de arte Ganhou Control Trilha Sonora Ganhou Death Stranding Design de áudio Ganhou Call of Duty Parabéns Para Activision Que novamente Tanto como no BGA Ganhou vários Vários prêmios Tá? Mads Mikkelsen Ganhou no Death Stranding Por interpretação Grease ganhou Como jogo de impacto Jogo de produção contínua Fortnite Produção contínua Para quem não sabe É aquele jogo Que toda hora Está lançando novos 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 conteúdos Jogo de dispositivo Movical Duty Mobley É um jogo A sucesso mundial Não tem nem o que falar Jogo de VR E realidade aumentada Beat Saber Que é um dos jogos De VR Que eu quero jogar Embora eu acho Que eu vou quebrar Meus dois braços Jogo de ação Ganhou Devil May Cry Da Capcom Jogo de aventura Ganhou Sekiro Shadows Die Twice É o segundo prêmio Para Sekiro Disque Elision Ganhou como melhor RPG Jogo de luta Deu Super Smash Bros Ultimate Isso aqui eu acho Que foi uma das maiores Surpresas da noite Todo mundo esperava Que fosse Mortal Kombat Jogo familiar Luigi's Mansion 3 Tá? Jogo de estratégia Fire Emblem Da Nintendo Three Houses Que é Three Houses Que é o Que é para Switch Jogo de esporte Corrida Ganhou Crash Team Racing Isso aqui também Foi uma surpresa Porque muita gente Esperava que ganhasse Um jogo de esporte Esse ano Mas não rolou De novo Que os jogos de corrida Continuam superando Melhor de multiplayer Foi para Apex Legends Jogo independente Você teve Disque Elision Jogo independente De estreia Também Disque Elision Geralmente aqui O jogo de estreia Geralmente ganha Jogo independente A não ser que tenha Um jogo independente Muito bom Mas quando ele Ganha Quando ele ganha O jogo de estreia E está concorrendo Geralmente A probabilidade De ganhar é grande Suporte A comunidade Foi Destiny Que surpreendeu Influenciadores Ganhou o Shroud Jogo de esporte League of Legends Jogador de esporte O Kyle Bugger Girdorf Tá? De Fortnite Time de esporte O G2 Esports O melhor evento De esporte League of Legends De World Championship 2019 Que é o gigantesco O melhor coach O melhor treinador De esporte Foi o Danny Zonic Shrezen Shrezen Esse O tem um som diferente Que eu não sei como é que faz É do Astralis De Seth Goal E o melhor comentarista de esporte Ganhou a Evite Shock De Pórfure De Pórtree Que é uma menina Lourinha Muito bonitinha Tá? Aqui a gente vai ver Aqui teve trailer De Control Tá? Mostrando mais Umas coisas Que vão chegar Mais coisas Que vão chegar pra Control Mostrou a World Premiere Do Gear Tactics Que é pra PC Tá? Estratégia em tempo real De Gears E teve também Um vídeo De Ori Ori In the Wild The Whispers Esse foi o que rolou ontem Mas o que matou E ganhou o show Foi essa criança aqui Xbox Series X Fortaleça seu sonho A revelação Do Xbox Novo O mais rápido E mais poderoso Console Já criado E se é uma marra Que a Microsoft tirou Eu tava assistindo agora O Ranieri Na live dele Ele falou uma coisa Com muita sabedoria Que a Microsoft Um ano antes Anunciar Que o console dela É E assim 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 E assim É muita marra Porque ela sabe Que a concorrência Não tem como superar isso Nem com um ano De pausa Ela vai ter que brigar muito Pra superar isso Depois Porque no próximo ano Ela não consegue Passar ele Tá Isso é uma verdade Ninguém fala isso Na indústria de automóveis Na indústria geral De serviço Você nunca revela algo Antes de fazer Se você faz isso O cara vai Te supera Lança na tua Faz Igual ou melhor E lança na tua E aí você fica Com cara de pau Teve um caso desse Mas isso aí Eu já contei Numa live Uma vez aí Que foi o papo De uma linha De telefonia Uma empresa de telefonia No Brasil Começou a anunciar A novidade A novidade A novidade Vem aí a novidade Vem aí a novidade Domingo No intervalo do programa Daquela rede de televisão Que faz muita coisa Maravilhosa De noite E aí De repente Antes de começar O programa Entrou a concorrência E falou Olha você agora Pode ligar Pra qualquer operadora Com o mesmo custo Quando deu o intervalo Do programa A novidade era essa Da outra empresa Ou seja Já tava velha Já não era novidade Já não era exclusividade E ela já tinha perdido É isso que a Microsoft Tá com muita marra Pra falar Ninguém lança Nada melhor Do que o meu Antes da lançar o meu É quase um desafio Pra fazerem Tá Ele tem aqui Falando sobre isso E também Durante a apresentação Dele Tá gente Teve aqui A apresentação Da saga Senua e Saga Que é a Hellblade Que é o jogo Hellblade 2 Que vai vir Arrebentando Tá aqui Fala sobre o Xbox Fala o que ele vai ter Vai ter retracing Vai ter SSD E um monte de coisa Você vai ter Quatro gerações De jogos Gente Vamos poder jogar Tudo Dentro do Xbox Novo Tudo Tudo Ele ainda vai aceitar Os seus controles Os seus headsets A sua webcam O seu Tudo Tudo Que você usa No Xbox One Você vai poder usar No Xbox One X No Xbox Series X Tá Tudo Tá vendo Se você não entendeu É tudo Vai sair tudo Que você poder usar Você vai poder usar nele Gente Isso aqui Matou o show Matou Ninguém mais prestou atenção Tipo assim Caraca Hoje de manhã Tava todo mundo falando Cara você viu O Game Awards Cara você viu O lançamento do Xbox Foi isso que aconteceu Microsoft Roubou a cena Literalmente Quem foi o Game Awards Quem ganhou o melhor jogo Alguém lembra Não foi Sekiro Todo mundo lembra Até porque Todo mundo torcendo Para que não fosse Um outro jogo Mas foi Sekiro E parabéns a Thiago Norato O grande vidente Da Activision do Brasil O gerente regional Eu não vou chamar ele De chefe do terreiro Aqui Opa Chamei Bom O gerente regional Do Brasil Da 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 Activision Que Na BGS De 2018 Ele bateu no peito E falou Pode anotar É gote No ano que vem Parabéns Thiago Norato Muito bom Valeu galera Era isso que eu tinha a falar Para variar o tempo Porque eu queria fazer um vídeo De 5 minutos Mas não dá a falar Tanta coisa em 5 minutos Beijo Fui Até quarta-feira Até mais Fui